Olá amigos, tudo bem? Estamos começando o Bola Brasilis, o programa que traz todas as informações a respeito dos jogadores brasileiros que atuam no exterior e balançam as redes mundo afora. Nesse programa você vai saber todos os jogadores brasileiros que balançaram as redes no exterior no sábado e no domingo, dias 23 e 24 de janeiro de 2021. Mas antes, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentem e compartilhem esse e todos os nossos vídeos que estão no canal. Beleza? Dito isso, vamos conhecer os jogadores brasileiros que balançaram as redes mundo afora sábado e domingo, dias 23 e 24 de janeiro de 2021. Vamos começar pelo sábado, em Malta, o Yuri Messias marcou o gol do Gudia na vitória por 1 a 0 sobre o LIA Atlético. Também em Malta, o Vitão dos Eiton Corinthians marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3 a 1 sobre o Senglé Atlético. Também em Malta, na Bov League Challenger, o Edson Farias marcou dois gols do Nashar Lions na vitória por 2 a 0 sobre o Suyek. Na Ilha de Gozo, o Samuel Saldanha marcou dois gols do Kertchen Ajax na vitória por 4 a 0 sobre o Chagra United. No Vietnã, o Rodrigo Dias, do Nandim, marcou um dos gols na derrota da sua equipe por 3 a 2 para o Rai Fong. Também no Vietnã, o Giovanni Magno, do Hanoi, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Binduong. No Bahrein, o Luiz Fernando, do Istri Fa, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Manama Club. Também no Bahrein, o Arthur Caculé, do Al-Nasma, marcou um dos gols da sua equipe por 2 a 1 sobre o Muharraq. Ainda no Bahrein, no mesmo jogo, o Juninho, do Al-Nasma, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Muharraq. Em Bangladesh, o Robinho, do Bachundara Kings, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1 a 0 sobre o Brothers Union. Na Bélgica, o Igor de Camargo, ele que é naturalizado belga, do KV Michelin, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3 a 0 sobre o Elpen. Nos Emirados Árabes, na primeira divisão, o Luan Santos marcou dois gols do Al-Hahriah, na vitória por 4 a 0 sobre o Mazafi. Ainda nos Emirados Árabes, também na primeira divisão, o Matheus Silva, do Al-Arabi, marcou um dos gols da sua equipe por 2 a 1 sobre o Al-Tayt. Também nos Emirados Árabes, na primeira divisão e no mesmo jogo, o Vinícius Lopes, do Al-Arabi, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Tayt. Já no Kuwait, o Patrick Fabiano, do Al-Salmiyá, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 1 sobre o Kazma. Na Romênia, o Roger Júnior, do Uta Arad, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2 a 1 contra o Ardis. Já na Suíça, o Arthur Cabral, do Basel, marcou o gol da sua equipe na derrota por 4 a 1 para o Zurich. Também na Suíça, na League Challenger, o Silvio Carlos, do FC Will, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Aral. Na Espanha, o Casimiro, do Real Madrid, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 4 a 1 sobre o Al-Arabes. Já na Espanha, na segunda divisão B, o Alisson, do Langrell, marcou o gol da sua equipe no empate em 1 a 1 contra o Valladolid B. Na Inglaterra, na Taça da Inglaterra, o Gabriel Jesus, do Manchester City, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3 a 1 sobre o Shelterham. Na Itália, o Diego Farias, do Spesia, marcou um dos gols da sua equipe na derrota por 4 a 3 para a Roma. Também na Itália, na Liga Feminina, Andressa Alves, da Roma, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 0 sobre o Sassuolo. Na Nicarágua, o Lucas Michel, do Managua, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3 a 1 sobre o Júnior Managua. Também na Nicarágua e no mesmo jogo, o Leandro Barbosa, do Managua, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Júnior Managua. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Rafael Viana, do Juventude Évora, marcou um dos gols da sua equipe na derrota sofrida para o Rio Ave por 5 a 2. Também em Portugal, na Liga Feminina, a Nicole, do Benfica, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre o Albergaria. E no mesmo jogo, em Portugal, na Liga Feminina, a Ana Vitória, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre o Albergaria. Chegamos ao domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Vamos informar para vocês todos os jogadores brasileiros que balançaram as redes mundo afora nesse dia. Começando por Malta, na Bov League Challenger, o Renan Bigode, do Vitoriosa, marcou o gol da sua equipe na derrota por 4 a 1 para o San Juan. Na Ilha de Gozo, o Henrique Maciel, do Victoria Hot Spurs, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Anzilian. Também na Ilha de Gozo, sendo que na segunda divisão, o Ayesler, do Munchar Falcons, marcou dois gols da sua equipe no empate em 2 a 2 contra o Cala Sainz. Já no Chipre, o Danilo Cirino, do Nea, marcou o gol da sua equipe no empate em 1 a 1 contra o Apollon. Na Costa Rica, o Kennedy Rocha, do Riccaral, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Erediano. Na Grécia, na Super League 2, o Lucas Poleto, do Levadiakos, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1 a 0 sobre o Ergoteles. Na Índia, o Diego Maurício, do Odisha, marcou o gol do empate em 1 a 1 da sua equipe contra o Bengaluru. No Vietnã, o Dario Júnior, do Ho Chi Minh, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2 a 0 contra o Hong Lin Hattin. Também no Vietnã, o Rafaelson, do Danan, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1 a 0 contra o Tan Quang Nin. Em Bangladesh, o Giancarlo, do Sheikh Roussel, marcou o gol do empate da sua equipe em 1 a 1 contra o Mohamedan. Também em Bangladesh, o Nixon Guilherme, do Chittagong, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1 a 0 sobre o Saif Sporting. Na Arábia Saudita, o Romarinho, do Itihad, marcou o gol do empate em 1 a 1 da sua equipe contra o Al Nasser. Na Bélgica, o Klaus, do Standar Lied, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3 a 2 contra o Charleroi. Em El Salvador, o Marlon Silva, do Águila, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 0 contra o Rocoro. Na Nicarágua, o Robinho, marcou dois gols do Dirianjen, na vitória por 3 a 0 contra o Chinandega. Na Turquia, o Jefferson, do Gaziantep, marcou o gol da sua equipe no empate em 1 a 1 contra o Rata Sport. Já na França, o Marcelo, marcou dois gols do Lyon, na vitória por 5 a 0 contra o San Etienne. Na Itália, o Arthur, da Juventus, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 0 contra o Bolonha. Também na Itália, na Série D, o Adriano Ferreira, do San Pietro, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1 a 0 contra o Sona. Em Portugal, o Luiz Carlos, do Passos Ferreira, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Marítimo. Também em Portugal, o Rafael Martins, do Moreirense, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2 a 2 contra o Portimonense. Também em Portugal, o Denner Clemente, do Portimonense, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2 a 2 contra o Moreirense. Também em Portugal, no mesmo jogo, o Lucas Pocinholo, do Portimonense, marcou o gol da sua equipe no empate em 2 a 2 contra o Moreirense. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Alisson Santos, do Bragança, marcou o gol da sua equipe no empate em 1 a 1 contra o Vidago. Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Paulinho Santos, do Braga B, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 7 a 0 contra o Vila Verdense. Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Vitor Gabriel, marcou dois gols do Braga B, na vitória por 7 a 0 sobre o Vila Verdense. Ainda em Portugal, e ainda no Campeonato de Portugal, o Marcelo, do Moreirense, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 0 sobre o Serveira. Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Vilmar, do Montalegre, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Mirandela. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Sidney Lima, do Felgueiras, marcou um dos gols na vitória da sua equipe por 2 a 0 contra o Mondinense. Também em Portugal, e também válido pelo Campeonato de Portugal, o Alex Tanque, do Canelas, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Castro Daire. Ainda em Portugal, também no Campeonato de Portugal, o Matheus Souza, do Amora, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 0 contra o Olhanense. Ainda em Portugal, sendo que na Liga Feminina, a vitória Almeida, marcou dois gols do Famalicão na vitória por 3 a 1 contra o Marítimo. Já na Espanha, na terceira divisão, o Cássio Góes marcou o gol do Ourense no empate em 1 a 1 contra o Arosa. Esses, portanto, foram os brasileiros que balançaram as redes mundo afora no sábado e no domingo, dias 23 e 24 de janeiro de 2021. E não se esqueçam, continuem se inscrevendo no canal, ativando as notificações, curtindo, comentando e compartilhando todos os nossos vídeos e o nosso conteúdo. E se você quiser nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou nos mandar um e-mail, você pode entrar nas nossas redes sociais que se encontram na descrição desse vídeo. Beleza? Então, fiquem atentos porque tem muito mais brasileiros balançando as redes mundo afora e tem muito mais programa Bola Brasilis. Programa que traz todas as informações a respeito dos jogadores brasileiros que atuam no exterior. Beleza? Fiquem atentos e um grande abraço! Até mais! Fiquem atentos e um grande abraço!